Fala, meus amigos! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Milton Dantunes e também ao nosso canal de apoio INSS Conectado. Gente, não é novidade para nenhum de vocês a luta que eu desempenho já ao longo de muitos anos na defesa de tudo que é de interesse de milhões de aposentados e pensionistas de todo o Brasil, além de outros grupos. Mas em especial agora, eu quero chamar a tua atenção, você que é aposentado e você que é pensionista e que recebe acima do salário mínimo. Muita atenção! Nos últimos anos, a gente vem destacando aqui para vocês a perda do poder de compra, a defasagem, a destruição do valor de salário ou de benefício, como queiram chamar, que cada um de vocês deveriam agora, em 2024, ter. Ao longo dos anos, o correto seria uma valorização do poder de compra desses benefícios. O que a gente vem constatando é o contrário. A cada ano, você tem menos poder de compra com aquilo que se torna cada vez menor, que é o valor do teu benefício de aposentadoria e de pensão por morte. E por que eu quero chamar a atenção dos benefícios daqueles que ainda conseguem ganhar um pouco acima do mínimo? Muita atenção! Esse vídeo, pessoal, eu acho que é um dos vídeos mais importantes em que eu tenho abordado esse tema e você vai entender por que eu estou te trazendo detalhes de bastidores agora, que começam a se tornar público, e eu quero que você acompanhe comigo com todo carinho, com todo cuidado, não por mim, mas por você mesmo. Então, se você é aposentado, se você é pensionista, recebe acima do mínimo, se você pretende, planeja se aposentar, está contribuindo com um valor que te dará, pelo menos na teoria, um benefício com um valor acima do mínimo, então, muita atenção, você que é filho, que é neto, chama a atenção aí do teu vô, da tua avó, dos teus pais, sobre esse vídeo, que é de extrema importância para vocês. Ao longo de todo o ano de 2023, eu apresentei para vocês a demanda do nosso projeto de lei 4434, já que ele objetiva trazer para você esse poder de compra novamente. Nós temos constatado que pelo menos 30%, esse é o valor de defasagem, de desvalorização dos benefícios de aposentadorias e de pensões ao longo dos últimos anos, em especial para você que recebe acima do mínimo. Eu quero chamar a tua atenção para o que está acontecendo nessas últimas semanas. A gente começa a ser bombardeado, não é à toa, Essa semana eu recebi um e-mail de uma jornalista do jornal Estadão, de São Paulo, querendo saber detalhes de um vídeo que eu postei no meu canal no YouTube, onde eu abordo com um tema realmente muito agressivo, mas não mentiroso. No tema do vídeo eu coloco fim das aposentadorias e pensões acima do salário mínimo. Inclusive dentro desse vídeo, que eu vou deixar o link dele aqui em algum lugar da tela para você acessar e assistir, eu provo para todos que a minha fala referente à capa, ao tema desse vídeo, fim das aposentadorias e pensões acima do mínimo, não é meramente para chamar a tua atenção, mas uma dura realidade que inclusive eu trago números de aposentados que já agora tiveram a triste realidade de deixarem de ser alguém que recebia um benefício acima do mínimo, passando a ser alguém apenas com um único salário mínimo. Eu quero destacar algumas coisas pontuais e em seguida chamar a atenção para uma publicação que o INSS fez através do seu perfil oficial no Instagram. Olha só, nós apresentamos para vocês números de que aposentados e pensionistas que até antes desse novo aumento agora no último dia 11 de janeiro de 2024, pessoas que recebiam até R$ 1.360,00, eu fiz esse cálculo inclusive no vídeo que vocês podem ter a oportunidade de assistir, mas eu vou trazer esse mesmo exemplo para você. qualquer aposentado que antes desse último aumento recebia de R$ 1.321,00 até no máximo R$ 1.360,00, passaram a receber apenas um único salário agora a partir de 2024. E o cálculo é simples, eu te convido a fazer esse cálculo comigo. Olha só, vamos pegar por exemplo exatamente esse salário de R$ 1.360,00. Se você colocar R$ 1.360,00 na sua calculadora e somar com o aumento de R$ 3,71,00 que aconteceu agora para aqueles que recebem acima do mínimo, você terá apenas um total de R$ 1.410,00. E você deve lembrar que o salário mínimo saltou de R$ 1.320,00 para R$ 1.412,00. Com esse cálculo eu provo para você, sim, o fim da aposentadoria ou da pensão acima do mínimo para quem nesse exemplo receberia até R$ 1.360,00, passando a receber R$ 1.410,00, coisa que ficou R$ 2,00,00 abaixo do atual salário mínimo. Estou colocando por terra, inclusive, a postagem, eu vou colocar o print aqui na tela para vocês, essa postagem que vocês estão vendo foi publicada no perfil oficial do Instagram dias atrás. E aí eles colocam como falso o tema do vídeo que eu estou abordando. Eu acabei de provar para vocês que como jornalista, como cidadão brasileiro que luta pelas pautas, pelos interesses de milhões de aposentados e pensionistas, eu estou provando quem de fato está com a verdade e quem de fato está mentindo para você. É lamentável que uma autarquia tão importante como a Previdência Social, como o próprio INSS, ao invés de lutar pela defesa dos direitos dos aposentados, mentem descaradamente para você. Lamentavelmente. Eu quero até destacar para vocês algo muito importante. No ano de 2023, quando o salário mínimo já havia sido oficializado, o governo Lula trouxe um plus, um aumento adicional, que levou o valor do salário mínimo para R$ 1.320,00. Até aí tudo bem, eu já falei e vou destacar. Eu sou super a favor da valorização do salário mínimo. Mas eu não posso, em detrimento disso, deixar de lutar pela valorização dos benefícios de aposentadorias e de pensões como um todo. É inadmissível que o governo apenas olhe com sensibilidade para os assalariados. E eu deixo uma pergunta para você. Qual é a justificativa para isso? E qual é a justificativa para que você, aposentado e pensionista hoje, que ainda ganha acima do mínimo, que passou toda a sua vida laboral contribuindo ali obrigatoriamente todos os meses com um valor bem maior para, consequentemente, ter um benefício de aposentadoria ou de pensão maior? Qual é a justificativa para que hoje o governo não te beneficie com o chamado ganho real? Coisa que ele sempre opera, coloca em prática para os assalariados. Não podemos esquecer também que a inflação bateu os 4,6% em 2023. E o teu aumento, você que ganha acima do mínimo, ficou limitado a 3,71% abaixo da inflação. Isso é até inconstitucional. Não se pode tratar um aposentado e um pensionista assalariado de um jeito e um aposentado e um pensionista que ganha um pouco acima do mínimo de outro jeito. Principalmente quando esse outro jeito é para deteriorar aquilo que já vem sendo deteriorado ao longo de muitos anos. Eu não estou aqui fazendo uma cobrança especificamente apenas a esse governo. Eu cobro a este governo, assim como eu cobrei ao governo anterior e irei continuar cobrando a qualquer governo que se coloque na posição de não valorizar, de ignorar totalmente você que hoje está aqui precisando de atenção especial, de uma saúde melhor. Não se pode esquecer, tivemos agora bem recentemente aumento dos planos de saúde em mais de 20%. Tivemos também agora um anúncio de aumento da conta de luz acima da inflação. E eu pergunto o que você vai fazer com um aumento de salário de 3,71%? Gente, eu quero destacar essa postagem que o INSS fez nas redes sociais, no Instagram especificamente, e dizer que eu desafio você, Previdência Social, eu desafio você, INSS, a provar que o conteúdo que eu postei é falso. Eu provei aqui com os cálculos e contra esses cálculos não há argumento. Eu estou provando que o caminho natural, se tudo continuar como está, é para que este governo ou os próximos governos certamente condenarão você, aposentado e pensionista, a ser mais um assalariado. Não podemos esquecer que o governo anterior tinha planos, através da pasta da economia com o ex-ministro da economia, Paulo Guedes, tinha planos de desvincular, inclusive, os valores de aumento dos benefícios de aposentadorias e pensões do salário mínimo, o que iria precarizar ainda mais o teu benefício. Então, o que eu estou fazendo aqui não é um jogo político de A ou B. Eu estou aqui chamando a atenção de que a política que vem sendo praticada, independente de governo, para você que é aposentado, é tratar você como peso morto, tratar você como despesa e não olhar para você com aquela ótica de quem contribuiu por muito tempo para que hoje pudesse ter uma vida minimamente confortável, com alimentação, com saúde, com dignidade humana. Essa é a minha luta por você aposentado, por você pensionista que ainda recebe acima do mínimo. Se nós não fizermos nada, vocês certamente, dentro de um prazo, a médio e longo prazo, vocês certamente serão todos apenas mais um assalariado. Eu quero chamar a tua atenção para que você possa denunciar isso ao Ministério Público. Pessoal, tudo isso é muito grave e eu não posso aceitar e eu não vou aceitar que me tratem como mentiroso quando eu estou apresentando uma verdade dura, nua e crua para milhões de brasileiros. Me ajuda a compartilhar esse vídeo, ele é de utilidade pública, deixa o teu comentário, marca o INSS porque a gente não tem nada para esconder.